Então pessoal, vamos lá. Eu vou passar no grupo esse vídeo aqui, ó. Quero mostrar aqui, ó, uma coisa que o Daniel falou sobre o Stop Loss, né? Então aqui, ó, a gente viu que ele fez três entradas, né? O robô fez três entradas, só que ele não teve gain, ele não conseguiu finalizar. Eu vou dar o play aqui em cima, ó, só pra gente ver o Loss acontecendo e vamos tentar corrigir esse Loss aqui, né? Então, ó, ele continua, ó, aqui tá o, ó, ele deu o Loss, né? Então ele perdeu R$ 1.800,00. Então o Loss Full, né? O Loss completo que a gente fala, o Pior Loss, né? Que é quando você perde todos, esse robô aqui, ó, ele tá, deixa eu fechar aqui, ele tá com... Deixa eu ver aqui quantos pontos ele tá de Loss. Vamos ver aqui, ó. Ele tá como... Lá no Trello, ele tá como Amandinha, se eu não me engano. A única coisa que eu mudei nele foi aqui, ó, foi o horário dele, né? Pra ele não operar depois do almoço. Então aqui você pode ver que tem horário, ó, tá vendo aqui, ó? Ele tá pra horário de termo, então ele não opera depois do almoço. Só que mesmo assim, dia 12, ele tem um Loss. Dia 12, não, dia 10 do 12. Eu coloquei um backtest aqui de 90 dias, né? 3 meses. Então é esse que tá o problema. Vamos mudar aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar esse Loss. Uma das coisas que eu vou tentar usar aqui, que é uma das coisas que eu vi que funciona muito bem, é o ATR, né? Então eu posso vir aqui, achar o ATR aqui. Deixa eu ver se ele... Acho que ele tá mais pra cima aqui. Entrada... Ele é filtro ATR. Aqui, ó. Filtro ATR. Tá como não usar, né? Então aqui eu posso mudar pra sim. E aqui ele já tá configurado 150 e 400. Então eu vou manter isso. Vamos manter o 150 e o 400 pra ver se ele passa esse Loss, pra ver se ele não dá Loss. Então vamos aqui, né? Aqui tá as configurações, tá certinho? Ó. Do dia 12... Do dia 10, desculpa, ao dia 11, né? Do ano passado. Então pra gente não pegar esse Loss, pra não dar Loss. Então vamos iniciar aqui, né? E vamos lá no gráfico, ó. Aqui ele já tá no modo... Ah, ele já tá no modo visual, né? Então a gente já consegue ver ao vivo, vamos dizer assim, como que ele tá funcionando. Então aqui, ó. Ele já pegou dia 10, né? Começou a fazer o TRI dia 10. Vamos ver se ele vai... Vamos ver se ele vai entrar certinho, né? Vamos ver se ele vai... Se ele vai... Se ele vai pular. Olha que interessante. Aqui, ó. Ele já tá o ATR aqui, ó. Tá vendo o ATR de 150? Então, no lugar de fazer todas as entradas que ele tinha feito antes, ele pode deixar de fazer algumas entradas. Então o teu lucro pode ser menor também. Só que é melhor você ter um lucro menor do que você perder ali. Ele tinha dado acho que R$ 1.800 de Loss, né? De perca. Então, vale a pena você deixar de ganhar um pouco do que você perder muito, né? Então vamos ver aqui como que ele vai... Como que ele vai se comportar. O horário aqui tá 10 horas da manhã, ó. 10 horas da manhã. Ele tá, ó, 11 horas. E ele só vai fazer a entrada aqui se o ATR tiver maior que 150. Ó, tá vendo o ATR aqui, ó. 139, né? Então ele, ó. O ATR de 150 bateu ali. Ele podia ter feito uma entrada aqui, mas não fez. Porque, na verdade, ele não bateu os parâmetros da parte superior aqui. Mas olha que interessante. A volatilidade em si, né? O ATR tá bem baixo. Então, eu acho que ele não vai fazer essa entrada. Olha, ele fez uma entrada aqui. Ó, o ATR autorizou ele, digamos assim, a fazer a entrada. Deixa eu até dar um pause, ó. Olha que bacana, pessoal. Aqui, ó, o ATR tava mais que 150, tá vendo? Então, teve uma possibilidade de fazer uma entrada. Ele entrou e saiu bonitinho. Entrou vendido certinho. Ganhou. Ó, aqui você pode ver, ó. Ele já ganhou os R$ 16,00 dele lá. E teve 100% de acerto. Então, isso é bacana de ver que, pelo visto aqui, ele não fez aquela entrada do loss. Tá entendendo? O filtro ATR em 150 fez um filtro e não deixou ele perder os R$ 1.800. No lugar de perder os R$ 1.800, ele ganhou R$ 16,00. Vale muito mais a pena você ganhar pouquinho, né? Ganhar R$ 1.000 e... Ganhar R$ 16,00 do que perder R$ 1.600, como tava lá, né? Então, filtro ATR, pessoal. É vida. Filtro ATR funciona muito bem. Eu já vi uns outros loss, assim, que ele... Que ele ia ter, digamos assim. Ele não teve por causa do filtro ATR. Até compensa, claro que isso aqui tem que fazer backtest e mais backtest. Mas compensa aí, muitas vezes, você fazer até um ATR maior. Aqui tá em 150, né? Mas compensa, às vezes, colocar um ATR de... R$ 160, R$ 170, até claro que o robô vai entrar muito menos às vezes. Mas ele vai ficar mais seguro, né? O risco de você perder, de dar um loss full, né? Um loss completo, como o pessoal diz, é menor. Então, estudar ATR, pessoal. Ó, aqui ele já passou. Aqui ele não tá operando mais. Mas dia 10, ele não opera mais, porque ele só opera até meio-dia, né? Então, aqui já tá 13 horas da tarde. Ou seja, a gente acabou de tirar o loss, né? Acabou de não dar aquele loss lá, devido a gente ativar o ATR. Então, o ATR é muito importante, pessoal. Ok? Qualquer dúvida, eu vou deixar nos comentários ali mais informações do grupo, ali do WhatsApp e tal, pra gente estudar ainda mais, né, pessoal? Estudar, eu acho assim, cara, tem muita opção. Tem muita opção pra gente trabalhar com os robôs e vale muito a pena. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.